Olá! Nesse vídeo você vai aprender como cadastrar um local de interesse para o registro de ponto no Tangerino. Locais de interesse são endereços já conhecidos que fazem parte da rotina de trabalho dos colaboradores e podem ser cadastrados no sistema para constar no apontamento de horas. Você pode cadastrar o endereço de sua empresa, de uma filial ou quaisquer outros que desejar. Dessa forma os colaboradores só poderão registrar o ponto nesses locais e o gestor poderá acompanhar as atividades de cada um com maior precisão. Vamos lá? Acesse o Tangerino Web em seu computador utilizando qualquer navegador. No menu colaboradores clique em local de interesse. Em seguida clique em cadastrar. Adicione o endereço desejado no mapa. preencha as demais informações e clique em salvar. Lembre-se, a lista de locais de interesse também pode ser exportada para o Excel. Para isso basta clicar no botão exportar Excel na tela anterior e fazer o download de sua planilha. Pronto! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho